Pra recomeçar aquele amor, eu vim aqui Pra te adorar e em verdade eu te servir Quero renovar meu velho ser, ó grande Deus E te ouvir, e te seguir Pra recomeçar, pra te adorar Quero com teus planos me reencontrar Pra recomeçar, pra te adorar Quero com teus planos me empoderar E te ouvir, e te seguir Sentimento profundo que sacia a alma Lembranças das promessas que me trazem calma Reconstituir o início de tudo Onde aprendi que tu fizeste tudo Pra recomeçar, pra te adorar Quero com teus planos me reencontrar Recomeçar, pra te adorar Eu quero com teus planos me reencontrar Recomeçar, Senhor, ouvir tua doce voz Voz que acalma o meu coração Eu vou começar, Senhor, ouvir tua doce voz Voz que acalma o meu coração Eu vou começar, pra te adorar Quero com te adorar Quero com teus planos me reencontrar Quero com teus planos me reencontrar Quero com teus planos me reencontrar